Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Fabiana Cardoso. Como vocês estão vendo, o cenário está completamente diferente, mas o que importa é a notícia, tá, gente? Como a notícia é muito boa, eu não ia deixar de trazer para vocês que são inscritos aqui nesse canal. E olhem só, pessoal, fiquem nesse vídeo aqui até o finalzinho. Vai ser um vídeo bem rápido, bem breve e bem objetivo, porque eu tenho que trazer essa notícia aqui maravilhosa a respeito do empréstimo consignado. Muitos dias aí aguardando notícias a respeito do empréstimo consignado. E nesse vídeo aqui de agora, de hoje, aqui deste sábado, inclusive, antes de trazer aqui essa informação maravilhosa a respeito do empréstimo consignado, tenho certeza que todos vocês vão adorar essa notícia que eu tenho para trazer para vocês aqui nesse vídeo a respeito da liberação do empréstimo consignado, tá, gente? Liberação do empréstimo consignado, notícia maravilhosa que eu vou trazer nesse vídeo aqui para todos vocês. Também tem notícia a respeito da atualização no aplicativo do pagamento do Auxílio Brasil aqui nesse mês de setembro. Afinal de contas, atualizadíssimo o aplicativo de vocês com os dois valores aí referente ao pagamento do Auxílio Brasil. Prestem muita atenção porque com relação a esse pagamento do mês de setembro, eu tenho uma informação muito importante para trazer para vocês aqui com relação a essa atualização nos aplicativos aí de todos vocês. mudanças no pagamento aqui nesse mês de setembro, você precisa ter acesso a essa informação dessa mudança nesse pagamento aqui do mês de setembro, por isso que é importante também vocês acompanharem esse vídeo aqui até o finalzinho para não perder nenhum detalhe. E ó, gente, tá, podem ficar tranquilos porque é só notícia boa que eu vou trazer nesse vídeo aqui para todos vocês. E se eu fosse você, não perderia nem um segundo desse vídeo porque só tem notícia maravilhosa para trazer para vocês aqui nesse vídeo a partir de agora. Antes, bem rapidinho, eu quero desejar, gente, tá, um sábado abençoadíssimo. Que esse sábado aqui, que esse final de semana seja repleto de muitas e muitas bênçãos na vida de cada um de vocês que estão do outro lado aí me assistindo nesse momento, é o que eu desejo do fundo do meu coração, tá, gente, tá? E claro, antes, bem rapidinho, não esqueçam, tá, gente, para ficar por dentro de todas as novidades, ficar por dentro de todos os seus direitos, tudo que você tem direito de receber através, né, do auxílio gás, através do Cade Único, é muito importante. Então não perde tempo, já senta aqui, gente, o dedinho, senta o dedinho e já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aqui o máximo possível. Afinal de contas, gente, é muita notícia boa que eu vou trazer nesse vídeo aqui a partir de agora, é a atualização do aplicativo de vocês, é uma mudança que vai ter no pagamento de vocês nesse mês de setembro e notícia maravilhosa a respeito da liberação do empréstimo consignado. Não é todo dia que a gente tem notícia boa a respeito do empréstimo consignado, então peço a ajuda de vocês carinhosamente, compartilhe o máximo possível esse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, claro, e não esqueça que eu estou lá no Instagram guardando todos vocês, Fabiana Cardoso, contadora, e sem mais delongas, vamos aqui direto para todas essas notícias deste sábado que eu vou resumir aqui para todos vocês. Pode ficar tranquilo que vocês vão gostar dessas notícias que eu vou trazer aqui para todos vocês. A primeira informação, atualização no aplicativo de vocês referente ao mês de setembro, como vocês estão verificando, aqui na tela de vocês, ó, a atualização está completa, gente, já está aparecendo no aplicativo de vocês a atualização, né, dos R$400,00 que aconteceu ontem, né, ontem, sexta-feira, já apareceu para vocês aí os R$400,00 referente ao pagamento, né, permanente de R$400,00 do Auxílio Brasil, e hoje, neste sábado, já começou a atualizar o aplicativo de vocês aí com os R$200,00, como vocês estão vendo aí na foto, os R$200,00 do benefício complementar já está atualizadíssimo aí no aplicativo de todos vocês. Pode acontecer de alguém, de algum de vocês aí estar me assistindo e até esse momento não ter atualizado, né, os R$200,00 no aplicativo, mas pode ficar tranquilo que essa atualização está acontecendo gradativamente, né, você que tem o início final 1, 02, 03, até o início final 0, pode ficar tranquilo, tá, que essa atualização, como vocês estão verificando aqui, já começou a acontecer aí no aplicativo de todos vocês, tá, que são beneficiários do Auxílio Brasil, então, essa questão da atualização no aplicativo está aí completa, as duas atualizações que deveriam acontecer, já está acontecendo, esse mês, claro, como vocês sabem, não tem aquela atualização do Auxílio Gás, porque Auxílio Gás é só no próximo mês de outubro. Outro detalhe muito importante aqui para vocês, principalmente para quem aí são os novos aprovados, né, no Auxílio Brasil, muita gente aí acabou de ser aprovada aí no Auxílio Brasil, vocês precisam prestar muita atenção no detalhe para vocês receberem o benefício de vocês, claro que o novo cartão não chegou para vocês, vocês acabaram de ser aprovados no Auxílio Brasil, o novo cartão deve, né, ser enviado para vocês aí na residência ou na Caixa Econômica Federal da sua cidade, mas para vocês receberem o pagamento, muita atenção, vocês aí que são os novos aprovados, baixem o aplicativo do Auxílio Brasil e baixem o aplicativo Caixa Tem para vocês receberem o benefício de vocês, se vocês preferirem, muita gente não tem acesso, né, à internet, vocês podem pegar o responsável familiar com os documentos, né, pessoais de identificação, com foto, né, ou RG, uma carteira de habilitação, também pode receber o benefício de vocês numa lotérica ou na Caixa Econômica Federal, então, fiquem atentos aí, porque falta de informação para receber o benefício de vocês, não tem porquê, por isso que é importante vocês novos aprovados estarem inscritos aqui embaixo no canal, porque eu estou sempre que orientando todos vocês, então, novos aprovados, Primeira coisa, baixe o aplicativo do Auxílio Brasil para vocês terem acesso a todas as informações, o Ministério da Cidadania, quando quer comunicar com vocês, é através desse aplicativo, que ele manda ali os comunicados, né, os avisos, as informações, e para receber o benefício de vocês, através do Caixa Tem, baixa o aplicativo Caixa Tem, você pode receber através do aplicativo para facilitar a vida de vocês, mas se vocês preferirem, enquanto não chega um novo cartãozinho, pode ir na lotérica ou na Caixa Econômica Federal, porém, é só o responsável familiar que pode sacar o benefício aí da família, beleza? Agora aqui, gente, vou falar bem rapidinho aqui para essa segunda informação, e é uma notícia maravilhosa a respeito do empréstimo consignado, liberação do empréstimo consignado, prestem muita atenção todos vocês que estão aí aguardando ansiosamente pela liberação do empréstimo consignado, a hora de vocês, gente, está chegando, olha só essa informação que eu vou passar aqui para todos vocês, ó, na próxima terça-feira, dia 13 de setembro, na próxima terça-feira, dia 13 de setembro, tem uma reunião, tá, gente, tá, para tratar, uma reunião no Ministério da Cidadania, para tratar os últimos detalhes do empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Durante essa reunião, vai ser debatido vários assuntos do Cade Único, e também, gente, tá, já foi anunciado, tá lá no Diário Oficial da União por Questão, tá lá, sim, específico que durante essa reunião vai ser tratado os últimos detalhes, também vai ter ali, vai ser tratado durante essa reunião, essa questão dos últimos detalhes do empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. E olhem só, gente, existe uma grande expectativa que logo após essa reunião seja publicado aquela portaria trazendo todas as regras gerais, aquelas regras que estão faltando aí para a liberação do empréstimo consignado. Uma vez que o próprio ministro da Cidadania já disse em várias entrevistas que a liberação do empréstimo consignado deve acontecer na primeira quinzena, ou seja, até o dia quinze de setembro. Esta reunião vai acontecer no dia treze de setembro, na próxima terça-feira, e a grande expectativa, como o ministro da Cidadania disse que seria liberado o empréstimo até o dia quinze, a grande expectativa de que logo em seguida, após serem verificados os últimos detalhes da liberação do empréstimo consignado, após essa reunião, a gente tem essa grande expectativa de que seja publicada essa portaria trazendo as últimas regras gerais e logo em seguida teremos a liberação do empréstimo consignado para todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Por isso que é muito importante vocês estarem inscritos aqui embaixo nesse canal, porque eu vou estar acompanhando todos os detalhes dessa reunião. Assim que terminar essa reunião, eu vou voltar aqui para trazer informações para vocês. Assim que surgir essa portaria, trazendo todas as regras, eu vou trazer aqui para vocês nesse canal. Logo, por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui nesse canal. E se Deus quiser, gente, está chegando a hora de vocês. Se Deus quiser, após essa reunião, logo em seguida vai ser publicada essa portaria. E de uma vez por todas, liberação, a averbação liberada aí para os bancos começarem a depositar o dinheiro na conta de vocês. Eu sei que muitos de vocês já fizeram lá o pré-cadastro, muita gente até já assinou esse pré-cadastro. Para quem já fez o pré-cadastro, gente, continua tudo normal, tudo bonitinho, tudo certinho. Assim que for liberado pelo Ministério da Cidadania, o banco só vai depositar o dinheiro na conta de vocês. Então, está aqui a notícia maravilhosa. Terça-feira é um dia crucial para todos os beneficiários do Auxílio Brasil que estão aí aguardando a liberação do empréstimo consignado. Durante essa reunião, além de assuntos do Cade Único, é claro, vai ser verificado os últimos detalhes do empréstimo consignado. E, ao que tudo indica, teremos uma grande surpresa na semana que vem, logo após essa reunião. E eu vou estar aqui, se Deus quiser, para trazer aqui essa notícia maravilhosa da liberação, finalmente, do empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Tá, gente? Gostou do vídeo? Deixa o like, deixa o joinha, já se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.